E olha a boa bola, hein? Boa bola pro Avni. O Souza tá livrinho pelo meio, bola rolada, olha o Souza. Dominou, girou, Reinaldo vai fazer gol. Gol! Da Bahia! Reinaldo num contra-ataque mortal do Tricolor Baiano. E que calma teve o Souza pra ajeitar e esperar a chegada. Vibra, turma, Tricolor faz a festa, a torcida do Bahia. O Avni rolou, o Souza foi muito calmo e o Reinaldo só escorou. Veja aí por outro ângulo. O Bahia está na frente em São Januário. Bahia 1, Vasco da Gama 0 e o Reinaldo vibrando. André Lofredo. Certamente o René Simões não esperava que fosse tão rápido, mas era o que ele planejava. Com menos de 5 minutos o Bahia já aplica um contra-ataque. O time que mostrou-se já no início de partida. Bem colocado defensivamente, né? Com o Marconi, o Fabinho, o Helder. E o Lulinha pôde fazer a saída pelo lado esquerdo com o Avni pra que essa bola chegasse aos dois atacantes. Olha o Juninho, mandou pra área, lomba, dividiu com o Dedé. Olha o toque de cabeça, a bola entrou, é gol! Gol! É do Vasco, Bernardo, é do Vasco. O Vasco empata no último lance. O árbitro é cercado pelos jogadores do Bahia que estão reclamando uma falta. O lomba caiu, Bernardo de cabeça mandou a bola pra rede. O Caldeirão explode de emoção, estádio de São Januário. Olha o lomba. E o toque de cabeça do Elton, por último, botando a bola pra rede. O Bernardo tocou de cabeça. E antes da bola entrar, Elton fez o gol do time do Vasco. Tudo igual. Último lance. Elton, o Vasco empata.